Se liga, gente, olha isso aqui. Essa matéria aqui é do Moto Online, ó. E ele fez essa matéria, eles fizeram, né, essa matéria. Dia 4 de julho de 2023, às 3 horas da tarde. Ou seja, há 8 meses atrás. E aqui, ele tá falando, porque as motos estão mais caras, né? E aqui tá falando, ó, os preços das motos vêm numa crescente escalada nos últimos anos e foi no período pós-pandemia, que deu seus maiores saltos, com o acréscimo no valor da 0KM. As usadas também ficaram mais caras, gerando o efeito bola de neve. Nada de novidade, né? Isso aqui a gente já tá ligado, tudo bem, tá? E aqui a gente fala, a principal justificativa para o fenômeno está na inflação. Em 2020, ela subiu em desejáveis 4,52%. Em 2021, saltou assustadores 10,1%. Cara, de 4,5% para 10,1% gigantesco mesmo. No ano seguinte, continua acelerado, fechando o calendário em 5,8%. Por isso, o custo de vida no país encareceu em todas as áreas, inclusive na compra de bens e consumos duráveis, como as motos. E aqui, ele já dá, né, as motos que mais se valorizaram de lá pra cá. A primeira delas é ela, né? A queridinha, né, dos amigos do alheio. Qual que é? Amigos do alheio? É. Sei lá como é que fala isso. Boa noite, meu cara. Tava vendo o último vídeo do Bill. Somos vítima da própria ignorância. Parabéns pelo trabalho. Continue. Mais canais de conscientização como o de vocês. Valeu, meu querido. Tamo junto. Tamo junto, viu? Tudo que ele falou no vídeo lá, nós já viemos falando há tempos. Eu acredito que ele esteja começando a querer tomar um lado. Acredito eu. Mas eu só acredito vendo, tá? Porque é o que eu falo pra vocês. Em cima do muro, ninguém vai conseguir ficar por muito tempo. Uma hora você vai ter que escolher pra que lado você quer cair. Você quer cair pro lado dos patrocinadores? Das montadoras? Ou você vai cair do lado da tua audiência que realmente te faz ser relevante? É isso, né? E eu escolho o lado da audiência. Tanto que eu tô aqui e dane-se, né? Tô aqui pra falar e eu quero que aí você lasque. Não, não é? Mas vamos voltar aqui, ó. Então aqui já começa a CG, né? CG 160, a moto mais vendida do Brasil. Não teve nenhuma mudança minimamente relevante desde 2019 pra cá. Cara, é inacreditável, né? Desde 2019, nenhuma mudança mínima, minimamente relevante. Minimamente, nem pra mudar, sei lá, colocar um par de seta, LED, nada. E olha pra vocês terem uma ideia, o descaso, exceto o preço, né? Que aumentou. E a versão fã é a mais comercializada. Eu pensava que fosse a Titã, mas é a fã. É a mais comercializada e custava 10.400 em julho de 2019. Gente, presta atenção. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção. Em julho de 2019, era 10.400 reais. Preço médio. Isso aqui que ele tá falando é preço médio, tá? 10.400 reais. Preço médio. Não é PPS, é preço médio. Beleza? Então a gente já pode ver que o preço médio da fã em 2019 era 10.400 reais. Em 2022, que é o que tá aqui escrito, o seu valor de mercado já era 16.813. Gente, nós estamos falando de 3 anos, 2 anos. 2019, 2020, 2021, 2022. Então a gente tá falando de 3 anos. Diferença de 3 anos, de 10.400, foi pra 16.800. Olha isso. Que aumento gigantesco. E em 2023, custa 18.013. 18.000 com 13. Ou seja, 18.000 reais. Né? Então, mano. Ou seja, 19. Pra cá, ficou 73% mais cara. Gente, o que que aconteceu? 4 anos. 2020, 2021, 2022, 2023. Entramos agora em 2024. A fã em 2023 estava 18. Preço médio, 18. Com certeza agora já tá subindo. Porque 2024 começou agora. Então, a gente olha pra uma coisa dessa aqui. A gente fica no mínimo, no mínimo, abismado. Né? E não para por aí, né? Também temos a Lander, né? Com sucesso entre as motos. Treino a Lander 250, mais um exemplo de como as motos ficaram caras. De 2019, é tecnicamente idêntico ao valor atualmente. Ou seja, não tem mudança nenhuma desde 2019. Exceto no preço. Então, me explica uma coisa. Como é que a empresa olha pra uma moto que não mudou nada? Paçoca nenhuma na moto. E eles acham uma justificativa. Tá certo? Tem inflação, beleza. Só que o salário... Foi ridículo o aumento do salário. Tudo aumenta. Aí os caras... Não é possível. Não é possível. Gente, não é possível. Eu sei que pra produzir aumenta o custo. Mas esse aumento aqui, a inflação não bateu tudo isso. Né? A gente já pode ver que de 2019... Olha isso. Ela custava R$ 17.742,00 a Lander. A Lander. Tá? Em 2022. E já era encontrado por aproximadamente... Por R$ 24.211,00. Lembrando, preço médio. Ou seja, ela saiu de R$ 17.000,00 pra R$ 24.000,00. Gente, é muita coisa. E hoje é preciso desembolsar R$ 26.000,00. Quase R$ 10.000,00 em quatro anos. Quatro anos. A diferença de 49% de aumento. A inflação foi tudo isso? O que que tá acontecendo? Algo de errado não tá certo. Por isso que eu falo, gente... Espera. Não compra a moto. Guarda um pouco, velho. Se dá pra você segurar teu dinheiro, segura. Segura. Entendeu? 49% a Lander. E 73% a Titã. E vem roteiro nos comentários falando... Ronda é ronda, né pai? Yamaha é Yamaha, né pai? Ah, te lascar, pai? Vai capinar um lote? Vai procurar o que fazer? Tinha vergonha na sua cara? Pô, pelo amor de Deus. É? Que nem o Máscara... Aí vem a abajagem lá dos confins do planeta. Na Índia. Com o povo tomar raio no Rio Gandes. Entendeu? Com o corpo boiano. Todo respeito. É com o corpo boiano no Gandes lá. Uma galera que... A mesma mão que come, não é a mesma mão que limpa. É o Fufu. Mesma galera que não tem metade do saneamento básico que temos aqui no Brasil. Uma galera que sai de lá, vem pra cá e vende uma moto de 40 cavalos. A mais completa que nós vimos. Na categoria que no Brasil é a mais completa. É a Dominar 400. Por 25 mil... Você entendeu? Isso aqui não é o PPS, não. Isso aqui é o preço médio. Preço médio. Porque o PPS dela, a Lander, o ano passado, não era esse aí que ele acabou de falar. É o preço médio. Então, aí aqui abaixo a gente já vê outra campeã de venda da Honda. A PCX. A PCX é a escuta mais vendida do Brasil. Já era em 2019. Quando custava apenas 13 mil reais. 13 mil reais. Beleza? Nas lojas. Preço médio. Fechou? Em 2022 seu preço disparou pra 19 mil... 20 mil. 19 mil 800. Recebeu uma nova geração. A PCX 160. Um aumento ali de cilindrada, né? Porque tem que compensar pelo menos uns 10 mil de aumento, né? Atualmente, as 150 cilindradas restantes nas lojas são avaliadas em 20 mil... E 300 reais. Ou seja, 53% mais caras. Se isso aqui, meus amigos, não é pisar na garganta do cidadão comum, eu literalmente não sei o que é. Medo é dar bajar de olhar pro Brasil e perceber a estratégia das outras montadoras e fazer igual. Cara, mas se ela fizer isso, ela morre antes de... Ela queima na largada. Porque ela não tem espaço cultural na mente do brasileiro pra fazer isso aí, não. Ela não tem. Se ela fizer, ela não vende mais moto nenhuma. E agora, em outra aqui, a gente pode ver a BMW R... Cara, essa aqui é a mais impressionante, na minha opinião. Sabe o quê? Essa moto... Nós estamos falando de uma moto de praticamente 100 mil reais. Só que em 2019, ela tava custando 70 mil. Então, peraí. Peraí, 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 peraí. Então, uma moto que sai de 70 mil reais em 2019, quando estourou, né? O C19. Dois anos depois, três anos depois, de 70, ela foi pra 89 de preço médio. Ou seja, teve um aumento em apenas três anos de 19 mil reais. Agora, mais um passo. Olha isso. Em 2023, ela ficou 94 mil, 95 mil. Aí, você olha pra uma... Aí, você olha pra uma coisa dessa aqui. Mano, isso aqui não é uma moto barata. Isso aqui é uma moto cara. Ficou 24 mil reais e mais cara. Ou seja, 34%. Ela teve um aumento de 34% em quatro anos, velho. Quatro anos. Gente, vamos pisar no freio com isso aqui. Vamos parar de comprar. Parar de comprar. Deixa a moto lá, velho. Vamos fazer... Vamos fazer esses caras sentindo o bolso. E a outra é a Kawasaki Ninja 400. Essa daqui foi um aumento impressionante também. Em 2019, a máquina verde custava um pouco mais de 25 mil reais. Uma Ninja 400. 25 mil reais. Em 2022, de 25 mil foi pra 35, barão. 35. E agora, ela tá saindo por 36... 37 mil. Lembrando que 2024 acabou de começar. Então, né? Vai demorar um pouquinho. E cara, ela disparou perto das outras. Ela ainda disparou, obviamente. Mas ela não disparou tanto. Porque a Kawasaki, ela não tem a significância, assim, em questão de porcentagem de mercado. Igual Honda e Yamaha. Essas marcas. A BMW com a GS 1250, né? Que a gente viu. Mas ainda assim, foi um aumento de 46%. Bicho, é muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Também temos a Harley Davidson, Fat Boy. Essa daqui, meus amigos. Essa daqui é de cair pra trás. Moto a preço de carro. Pois é. Percentualmente, a Honda e a Yamaha foram bem piores. A BMW dava só 34%. Não, percentualmente, com certeza. É verdade. Mas, pô, nós estamos falando de uma moto que sai de 70 mil pra 95 mil, velho. Enfim. Vamos falar da Harley Davidson agora, Fat Boy? Olha isso aqui. Em 2019, ela saiu de 82 mil, 115 reais, né? E custava em 2019. Mas aí, em 2020, 2020, ela foi pra 127 mil. 2022. Ou seja, ela saiu... Mano, ela saiu de 82 mil pra 127 mil em 2022. Gente, eu vou falar de novo. A Harley Davidson, Fat Boy, saiu de 82 mil de 2019. 82 mil em 2019. Pra 128 mil, praticamente, em 2022. Em 2023, ela fechou custando 135 mil reais. Ela teve um aumento total de 53 mil reais. Gente, o que que tem nessas motos que valorizou tanto? Um crescimento de 60... Gente, vamos dar um zoom nisso aqui. 64%, bicho. Rapaz. Isso aqui não tem condição, velho. Não tem condição. Quando você olha um negócio desse aqui, você fica incrédulo. Tá ligado? Incrédulo, tá? Então, essa aqui foi algumas das motos que ele pontuou. E é, no mínimo, triste e desesperador de ver a porcentagem que essas motos subiram de 2019 pra 2023. Cara, a gente viu... Cara, pessoalmente, as motos da Honda disparou, velho. Muito triste. E os caras não vendem nenhum terço que a Honda vende aqui no Brasil, né? Quer ver? Agora há pouco, eu abri a Fenabrave. Ó, eu abri a Fenabrave, abri aqui em dezembro, pra gente ver. E eu vim aqui, ó, bem no finalzinho. Bem no finalzinho aqui, ó. Você pega, arrasta aqui pra página 41, se eu não me engano. É, 41. E aqui, ó, você já viu o acumulado, né, de dezembro. Isso aqui é dezembro, tá, pessoal? Dezembro. Ó, dezembro de 2023. Então, aqui a gente já pode ver um acumulado. Olha onde que ficou o Harley Davidson. 14ª posição. Gente, com uma valorização dos produtos, beirando a 50%, mais de 50%. Ainda assim, os caras vendeu 2 mil unidades, praticamente. Com 0,13% de mercado. A mesma coisa era o Fiat Mobi, né? É verdade, Gizmar? Antes era 30 mil. E a proposta, o Fiat Mobi era um carro pra chegar barato, pra galera conseguir comprar. Vai ver agora o preço do Fiat Mobi.